Lojas Biana, aqui você vai deixar sua casa muito mais bonita e o detalhe, hein? Essa semana você vai imobiliar sua casa do quarto à cozinha. Aliás, essa é a cozinha. Cozinha Carol completa, tem paneleiro, tem o balcão. 10 de R$ 133,40. Aproveita também e vem buscar o painel suspenso Goiás. Ele tá saindo 10 de R$ 37,50. Tem também, dá uma olhada nesse sofá cama estocar, ele tá saindo 10 de R$ 107,80. E agora, pro seu quarto, tem o Unibox Conjunto de Mola. Tá saindo 10 de R$ 72,50. Fora as promoções, você pode dividir em até 18 vezes com entrada pra 60 dias. Isso mesmo, tudo isso aqui na Lojas Biana. Fica na Oswaldo Cruz, número 70. O telefone é fácil. 18-3301-1524. Lojas Biana. Atendimento diferenciado, qualidade, ótimas marcas. E você, economizando de verdade. Então, vem aqui na Lojas Biana e deixa a sua casa maravilhosa. Vem pra cá.